E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Viva Sloganete, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, bora reagir a essas batalhas insanas rapaziadinha, deixa só um bom negocinho aqui, pera aí, aqui tudo certo, é isso rapaziada, então bora lá reagir as batalhas, bora, bora. Tá ligado mano, que é um tempo perdido, porque você vem aqui agora rima comigo, já que você tá na improvisação, região urbana não, é que é liberal, eu vou matar o chorão, tá ligado, meu querido, eu desenvolvo, daquele jeito, pai, sou apolo, eu desigosto, sabe por quê, cê tomando sim, o cru, daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul, porque eu tô matando, você incomprecando, tá ligado, meu parceiro, eu adianto, matou a rainha do Tchulala na sua improvisação, e agora cê conhece o rei da ressurreição. Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma, porque cê rima, te falta qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade, ei, no meu primeiro ano rosa, cê sabe muito bem, mano, cê não entrosa, cheguei, tô saindo fora, nessa sessão, tô inspirando cada bolinha de campeão, ei, também cê só tá lente, cê sabe que quando eu vivo, manda cantar lente, cabeça de baixo, pode esquecer, cê só tá puto porque é leve, pega mais mina que você, ei, 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 ei Muito bem que essa vida vai comprar, mano, cê não honra no bag, conheço o seu azul e você deixou numa bolsa de sangue, ei, cê sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai, relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio. Agora, mano, a batalha vai ser de nível, mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível, falou disso, a Warspa, segui-me improvisada, cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. Vai deixando o like se inscrever, né, rapaziada, só bora. E aí, fumei o seu mano, brum, 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 acertei, acertei tua cara, calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara, hã, não entendeu? Calma que eu vou te deter, o que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Mas quem que poupiu, copiou foi você, do puto de Paris quando rimou a imprimir, cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu, ou trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Tô eu, mãe, calma, trouxe a Michigan, rao pau 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 pau, porque eu trouxe a minigun. Mas você não entendeu, calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun, eu também trouxe um mai, você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, cê tá certo, trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão? É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão, sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom, só porque cê faz o flow. Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show. Oi, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky, eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes. Então pra entender a diferença, por isso que agora, essa é a esperança. Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança. Ego é o que eu posso crer, a diferença, mano, entre nós, é que eu boto as minhas caras. Sempre vou elevar minha voz, esses caras sempre que me julgam. Tudo bem, mamãe, não vou na fé, apontar o tempo, sou a pulga, vai parar embaixo do meu pé. Então agora você é o seu antirreflexo, mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico. Falo baixo, mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Você não entendeu, é verdadeiro. Você é a rainha do Tio Loli, tomou dois a zero pra mim o ano inteiro. Então não fala. Eu queria um novo, você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, meu mano, na humildade Cê sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do Tchulala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita, só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades E a coincidência que não ganha de nenhuma Ué! Eu escancarei a sua falha 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 Deu de cota, eu vou tudo bem Sabe que agora mamando pode ter certeza A diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Na invencível A diferença é entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Ela acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho? Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oi! Vem pra porra do mano Vai pedir pra mim Aqui é aquele do cabelo azul Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no... A diferença em nós É que nessa é o nome de trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou puxeta pra caralho Eu tive que sair do índice Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Você tem de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus Eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano Que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tô que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Sende bem Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cantinho Eu sei de man Olha a minha ampulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu já não percebo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 50 segundos Eu ainda tenho 50 segundos Mas eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênero A lâmpada mágica Esfregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu clico Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em 5 Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão Para os cegos O senhor vai fazer Que uma igreja de mim Terceiro desejo É que o senhor não realiza Só os seus cegos Entendeu? Essa é a parada Sabe por que meu freestyle Ele é ativo Sua realização É pra você Como que cê quer falar Que bem que coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza mano Que rima cê não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça Por que meus filhos Tavam com fome Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Aê Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley Beat é do 8-Miley Eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Falar do 8-Miley Agora casa cães Vixe eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1 Amem lendo o Paraguai sem desfile Então eu achei O Will Smith de Alfaville Aê 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 É o Will Smith do Alfavela Você não faz rima, você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith, mais de Carlton que sua postura Cadê a rima? Eu não vou fazer free Mano, eu vou bater nesse cara no free Falei do M&A porque eu sou hip-hop Metade é do M&A, outra metade é do Nog Só rima é ban Eu te mato em seu corpo e enterro no Damassatlan Já era Você não tem o dom, eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu faço minha rima, chegou pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, o Prampano, só na dancinha Ei, presta atenção, o Rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalha no Ana Rosa E a Rosa vai no seu caixão Salento é um insolento, te dou um soco aí você vai ter teto preto Batalha no Ana Rosa, sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises que se acham iluminados, mas eles não passam de sombra É, você fala que é o demônio, mas na aldeia arrombado Porque aqui é o Ana Rosa e no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano, depois que eu te mata isso vira um feriado Você sabe, meu mano, que agora, mano, meu verso é sem teia Porque amanhã a sexta é santa Só que hoje, mano, quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê corta mágoa Quando cê rima, cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê falou sobre Falou só os loucos Entendeu? É tudo que eu tenho Sobre se é duro e chame de eslata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano, que eu rimo Derramo lástimas, derramo lástimas Eu vou derrubar você, mano, com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o Aquaman Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na birraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco, cê é emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro cante É desculpa que fala quando se praganha Já que, sei lá, o Aquaman E você perdeu Porque fala a língua das piranha Eu falo a língua das piranha Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica a dúvida Tanto faz ali te promete Essa porra fica Ele apertou Sabe, mano, que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranha Sua irmã me mandou uma DM Novo, 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 novo Viva Três, dois, um... Tira Essa você mereceu, seu playboy Sabe que você pode desfrutar Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Vamos que vamos, vamos que vamos Aê Lino, sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo, você tem muita lenha na sua caminhada É bom que você esteja com a mente preparada Se não maluco, hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Você tá ligado, truta? Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o Instituto Médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré é que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe, calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Valor de isopor, eu só mando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então... Você sabe, mano, que agora eu já faço meu free Você não é substituto, beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco, você não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou droppando nesse beat Você sabe, mano, que o verso você põe no refit Até porque hoje aqui, mano, eu tô na ação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas recalma, que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito É olhento, é vencido, ele é mó, é de modo Tem cara de chocido, também cara de chacota Tem velho, encantado, tu vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Dá pra só ter tudo de vida Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar contra o MCB Você cara, loki, você não é quando é shopping Tu parece um índio que casa a casa Com a mulher no Tik Tok Pra porra ser sua fé Mena, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee Minha calma, parça Que hoje eu mando o verso aqui, hoje você passa Ai, meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, clone frustrado do treca Minha calma, minha calma, parça Não vai ter o cara, hoje você só tá passo Ah, cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu falo do teu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Vai deixando o like e se inscrever, né rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui Magrão vs Guri, bora Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer, meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rio, eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual jovem 10, vou mudar minha vida Eu vou te crer, meu mano, mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima Seis dias trampando, domingo só pra descansar E aí, eu não posso fazer mais nada Você é um deus, parceiro, eu sou um relis humano na minha caminhada E aí, o bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando um mundo em seis dias Eu amasso com um rima, eu sou crato É, então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado e achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé One Piece existe One Piece existe E meu parceiro, a história, mano, vai ser bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra, meu parceiro é o barba branca Eu sou prodigio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra cada em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Pode ir, pai, eu não sei o que que tá acontecendo na história Eu já tô morso Você saiu da tuba, ó, 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 ó Hoje eu mato o moleque, fazendo um passe no faraó Oh, 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 oh No passe no faraó, ó, 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 isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pês Quem nasceu para o homem, vai nascer pra ser mais 10 Que você abri o mar, que você passou os pês Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que pensa, se eu virou peguês Cê falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou marquês, eu produzo o veredito Me espante nessa boda, é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode, e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Vai ser um soco, vai ser, cê me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e gritei, olha a cobra É, você gritou, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Fogueira de São João, porque eu tô botando ao fogo Olha a cobra, vem, caô Festa junina, olha o MC bom Que já passou Mata esse cara do leitão Mata esse cara do leitão Vem, 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 vem Até ele parar Mata ele parar Mata ele parar Mata o caralho Vou, 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 vou Em cima do beat no teclado E eu provo que você se fode Realmente Você é meu parceiro MC Uma satisfação ao batalhar com o Liofim Batalei com o Beckman, Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina, nova geração Sentindo o gosto do próprio veneno Você é um cuzão De onde eu vim, encaixar é obrigação Era vermelho de novo E agora você é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desliguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se tem paz eu quero em dobro Se quer rima eu já tenho E corta em mim dentro do meu bolso Então, se você não tem Você não bate Perda de resposta Isso te ataque Por isso te ataque Então eu sou o carrinho Pode me trazer a vassoura Que eu vou te herir daqui F*** Mike, você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar, mano Vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Sendo essa caixa Eu vou continuar gritando o ar Pra minha barriga não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Mas vai alimentar É que você sabe que eu toco corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só, só um pó Yeah Uh, clique, clique Uma bala só Fui, gang, gang Cê sabe que esses cara Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano Eu só sinto dó 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 Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses cara Sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então por que agora Tô cortando a nossa rima Porque agora te mato O bando de você não terminou Se o próprio vestido é o burrito Que assassina Pra você compreender Só chego batendo e mostro como Mas trabalho Porra Essa é nossa diferença Vocês tem fama e rima pra caralho Por isso cê é grita Ah, pra sua barriga não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto o JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito Foi com o quê? Fala meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando com a sua cara Independente se o gol é Detroit Cê é trap Satal do Barça Risbarra Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que aconteceu Segundo o round Não tô com o Detroit Ele olhou pro DJ E falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio O barulho de uma sirene Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela Escutar você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima Parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí do preço É só rimar aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Tio Quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai ser mele Que quando os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o jardim das flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não conseguem entender Vai ensinar Quando saber Que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Ha! Que MC ruim Com norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Da Tartaruga Ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só seu Ele... Vem! 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 Pode vir! Vai deixar, pô! Vem! 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 Ai! Ele é famoso Falou que é humoral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim! Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver! Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos paus se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no boom-bap Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo o meu sangue no muro Eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo-bap Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava a maravilha No boom-bap Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é monta Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone E cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Então rapaziada Foram exatamente 31 minutos aqui Que a gente reagiu Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Tamo junto É nóis Falou rima slogan aqui